Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que prestigia o canal Jumbozão. Desde já muito obrigado pela sua visualização. Meu querido, eu estou estudando um crossover passivo aqui. Esse PDF aqui é do Homero Setsil, uma pessoa muito conhecida nesse ramo de alto-falantes, amplificadores, sonorização. Então ele propõe esse crossover aqui de duas vias, aqui do Passa Alta e aqui do Passa Baixa. Eu peguei o Passa Alta aqui e desenhei no Multicim. E como eu não tenho um programa que faça injetar áudio dinâmico, som dinâmico mesmo no Multicim, eu fiz uma engenharia aqui para simular, passar a ideia de som de muitas frequências acontecendo no mesmo ponto, para que o osciloscópio aqui possa fazer a falição. Bem, eu não tenho as diferenças precisas dele aqui. Ele pede um capacitor de 3.55 microfarads e o pus de 3.3. Ele pede um indutor de 11.14 mH, e eu coloquei de 11 apenas. Apenas o resistor que casa aqui, igual, de 20 ohms. O que mais? Bem, a simulação está sendo feita em uma carga passiva, em uma carga resistiva, melhor dizendo. Ou seja, ela não reage, não é uma carga reativa e indutiva, porque fica difícil de encontrar uma indutância perfeita aqui para colocar no circuito aqui. Eu coloquei esses resistores aqui, mas para não dar conflito aqui, porque são muitos geradores indo para o mesmo ponto. Aí eu coloquei o resistor e ao mesmo tempo vamos simular aqui um cabo muito grande, um cabo muito comprido. Só que eu vou juntar essas frequências todas nesse ponto aqui do capacitor. Lembre-se, isso aqui é um crossover passivo para driver TI. A frequência de corte, olha, que ele indica para nós é essa aqui. Você vê que é 800, cadê? 800... Cadê? Onde é que ele fala aqui? 800 Hz, está aqui. O que quer dizer isso 800 Hz? Significa que em 800 Hz será o ponto de menor intensidade para os dois lados. Ou seja, a frequência vai se aumentando. Veja que aqui a escala de frequência é positiva, para a direita é positiva. Então, na medida que a frequência vai aumentando, no passo abaixo ela vai deixando de fazer esse presente até chegar a um nível bem reduzido aqui em 62.5 dB. Da forma para a parte de alta frequência também. A partir desses 800 Hz, ele começa a se elevar, se elevar, se elevar. E é bem abrupta, tanto a descida quanto a elevação. Dando a ideia de que seja um bom crossover. Vamos lá. Veja aqui que nesse momento eu vou ligar o T-SIM. Nada vai acontecer porque não tem nada conectado. Eu peguei e fiz várias fontes de cenário. Veja bem, aqui eu tenho 7 frequências. 18 kHz, 15 kHz. Posso aumentar isso aqui, né? Aqui. 18 kHz, olha. Opa, foi demais aqui. Eu vim para cá. 15 kHz, 12 kHz, 10 kHz, 800 Hz, 500 Hz e 100 Hz, tá? Eu coloquei 800 Hz aqui exatamente para comparar com o que ele diz. É claro que não vai ser perfeito porque eu não estou utilizando os mesmos componentes da propositura aqui do esquema, tá? 3,55 eu estou usando de 3,3. E nós vamos ver agora o funcionamento desse... Vamos diminuir agora, né? O funcionamento desse esquema aqui no MUT-SIM. Eu vou injetar inicialmente a frequência mais baixa que eu tenho aqui, olha. Que é a de 100 Hz. Depois eu vou misturar tudo, mas vamos por etapa. Vamos colocar aqui de 100 Hz. A tensão de saída de cada sinal é de 20 volts RMS, tá? Eu estou simulando assim um amplificador de média potência. Um amplificador assim de 100 watts. Ele está colocando 20 volts aqui em 8 ohms, tá? Mais ou menos. Vamos ligar. Vamos ver aqui. Opa! O que aconteceu? Tá, vamos ligar. Veja aqui, olha. Em 100 Hz, jogando nesse filtro passa altos. O que está acontecendo? Está passando 100 Hz. Mas olha como a atenuação está muito intensa. Ou seja, está passando pouquíssimo sinal. Deixa eu colocar aqui em singular. Para a gente medir o pico dessa tensão. Olha, nós estamos aqui com aproximadamente 112. 112 milivolts acontecendo no que seria o alto-falante, tá? 112 milivolts. Agora eu vou manter essa frequência de 100 Hz, desligar, e vou adicionar os 18 kHz aqui no nosso crossover passivo. Será que eu esqueci de lhe dar alguma informação? Acho que não, né? Vamos lá. Misturada as frequências de 100 Hz e 18 kHz. Aí nós vamos ter isso aqui. Olha como a intensidade dos 18 kHz está muito grande. Deixa eu puxei exagerado aqui para poder levantar aqui. Vamos aumentar a divisão. Está aqui. Agora vamos deixar no normal. Veja aí, olha. Os 100 Hz estão quase que imperceptíveis. Se eu deixar no singular, você vai ver alguma coisa aqui. Deixa eu ver. A diferença é muito pequena. Bem aqui, olha. Tem uma mudança. Aqui tem outra mudança, tá? Aqui tem outra mudança. Então, é muito pouca a influência dos 100 Hz, passando por esse capacitor de 3,3, mais essa indutância, mais o resistor. É muito pequena. É bom você saber que sempre passa. Sempre passa uma frequência que não deveria. Só que ela é intensamente atenuada. Nós estamos falando aqui do driver TI. Vamos melhorar aqui essa... Vamos ver aqui para a gente ver. Estava em 112 milivolts, né? Em 100 Hz. Vamos ver aqui os 18 kHz estão em quantos. Vamos ver aqui. Olha, 3.58. A diferença é muito grande. Ou seja, onde é para deixar passar, ele está passando. Agora, nós vamos ali no ponto de crossover. Vamos ver lá nos 800 Hz o que acontece. Vou desligar. Eu vou tirar os 100 Hz e vou deixar apenas os 800 Hz. Deixa ele aqui. E desliga isso bem aqui. Vamos ver o que acontece. Nós temos a... Olha aqui. Você está vendo essa depressão aqui? E, posteriormente, elevação? Então, é os 800 Hz que se fazem presentes já no transdutor. Vamos melhorar isso aqui. A gente pode melhorar aqui assim. Olha aí. Essa senoide grande, maior, mais expressiva, é os 800 Hz. É a frequência de 800 Hz. Dentro dessa frequência de 800 Hz, nós temos os 18 kHz. Você está entendendo? Então, eu tenho os 800 Hz passando. E, para eu saber qual é a força desses 800 Hz, eu faço aqui. Eu vou tirar o 18 kHz. E vamos deixar apenas os 800 Hz. Vamos ver qual é a... Olha, está uma boa intensidade aqui. Apenas nós estamos com 3.4 volts de tensão dos 800 Hz. Então, significa que tem alguma realidade no que ele está explicando aqui. A partir desse ponto aqui, veja aqui. Esse mais grosso, esse ali mais grosso aqui, representa o 1 kHz. 1 kHz, 900 Hz, 800 Hz. Então, a partir desse ponto aqui, começa a se expressar, em maior medida, as frequências mais altas. Vai se elevando a 800, 900, até... Então, veja só. Eu estou com... Em 800 Hz, estou com 3.4. Agora, eu vou pegar esses 800 Hz e passá-lo para 1000. Vamos ver para quanto vai levar... A tensão vai levar. Vamos aqui. Eu desliguei. Esse aqui eu vou colocar em 1000 agora. Assim eu desliguei, né? Eu vou colocar 20 volts. A frequência aqui eu vou colocar 1000. Coloco um 10 aqui, pá, pá, tá. E vamos injetar agora 1 kHz. Vamos ver para quanto. Lembre-se, 3.4. Vamos ligar. Olha lá, foi para 4.1. Então, significa que quanto maior for a frequência, mais intensamente será percebida na carga, no transdutor. Agora, vamos misturar a esse sinal aqui, o 18 kHz. E vamos ver como é que ele se porta. Ou... Está aí, ó. Misturado. 1 kHz, mais 18 kHz. Agora, vamos ver se influencia jogar 100 Hz. Eu sei que não, mas vamos colocar aqui só para você ver. Olha, ó. Pouquíssima coisa. Agora, bora misturar logo tudo aqui. Vamos ver como é... Para você ver como é que é o sinal dinâmico, né? Eu estou dando uma exemplificação da dinâmica do sinal. O que o crossover faz, querido, é isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Logo no início, sempre a gente tem que ter um pouco de história na cabeça. A gente não pode ficar apenas com as informações presentes. Logo no início, na década de 70, 80, até o início de 90, vocês devem lembrar que os amplificadores aí não tinham essa expressividade que tem hoje. Face, face, você tem amplificadores de 1.000 watts, 2.000 watts. Antes era muito difícil fazer 150 watts, fazer 200 watts, 300, nem imagine. E o que acontece? Era pouca potência. Aí, os crossovers passivos, eles têm a propriedade de consumir. Eles consomem. Olha, querido. Quando o som está passando por aqui, quando o som está passando por aqui, isso aqui está matando o som, isso aqui está matando o som, isso aqui está matando o som. E os primeiros amplificadores, que não eram tão soberbos assim, uma potência que eles tinham, aí os crossovers passivos eram evitados por isso. Aí optou-se pelos crossovers ativos. Aí, com o passar do tempo, a tecnologia foi aumentando, e hoje, facilmente, nós temos amplificadores muito potentes. Aí você vai vendo um retorno aos crossovers passivos. Era passivo, porque não tinha ativo. Aí percebeu-se que o passivo... Percebeu-se, não. Já sabia disso, mas não tinha outro. Produziu-se os ativos, por causa do desgaste, do estrago de energia que os passivos promovem. Aí, os amplificadores foram melhorando a potência e tudo mais. Aí voltou-se para os passivos, porque hoje você tem tanta potência, mas tanta potência, que praticamente é irrisório o estrago que o passivo faz. Você tem amplificadores tão potentes que eles nem ficam considerando... Ah, vai perder a potência. Vai, mas tem amplificador para isso, tá? Então, lembra-se disso. É sempre bom a gente conhecer um pouco de história. Bora ligar isso aqui tudo, ó. Todas essas fontes de sinais. PI. Olha como fica. O outro falante, o driver TI, vai ter que fazer esse movimento aí, ó. Deixa eu colocar em normal, para ficar no tempo. Olha. O que significa isso aqui? Deixa eu colocar um singular. Significa que o driver, o domo, perdão, do driver TI, ele vai fazer esse movimento. Vai fazer esse movimento. Só que ele não vai completar o movimento que ele ia completar, porque já tem uma outra frequência dentro dele, obrigando ele a não ir até o final. E é essa situação aqui que os nossos ouvidos vão perceber. Entendeu? Como eu estou aqui numa frequência singular, aí, na dinâmica do som, todos os sons estão acontecendo. Só que, claro, que o osciloscópio vai me dar o resumo, né? O osciloscópio vai me dar o resumo do que está acontecendo. Mas os meus ouvidos, o outro falante, ele vai reproduzir toda essa gama de frequência. E é por isso que tem aquela questão do cruzamento, das harmônicas, da distorção por harmônica. Que, às vezes, uma harmônica interfere na outra, uma frequência interfere na outra, gera uma terceira frequência. Isso tudo dá aquele embolado. Por isso que precisa-se do crossover, que é para que... Imagine só. Eu estou jogando, pelo crossover, no driver TI, esse sinal. Agora, imagina se eu estivesse jogando toda a gama de frequência, ou seja, todos esses 100 Hz estivessem passando, os 500 Hz estivessem passando, toda essa gama de frequência aqui. Aí, ia ficar um som feio. Bem feio mesmo, porque o domo do transdutor não conseguiria se movimentar a velocidade tão baixa e a velocidade tão alta ao mesmo tempo. Aí, daí, você entende, porque existe subwoofer, ufer, existe os mid-rangers, os drivers, os agudos, os tweeters. E hoje, está ganhando o mercado o driver TI, né? Que consegue reproduzir bem 12 kHz, 1 kHz e vai até 18, 22 kHz. Então, querido, você, fazer uma coisa mais curiosa aqui. Vamos deixar apenas... Tirar isso aqui todinho. Aqui, só esse daqui. Vamos ver se dá para eliminar. Deixar apenas o mais grave, 100 Hz, e 18 kHz junto, que a gente já viu isso, né? Aí, dessa mistura, não está aparecendo 100 Hz aqui. Mesmo que eu baixe a escala, 100 Hz não vai aparecer aqui. Porque o 3,3 microfile não deixa passar. Aí, nós vamos colocar agora 500 Hz. Já temos a influência dele. Vamos mudar aqui a escala. Já temos o... Olha aqui, olha, veja dançando, descendo, subindo. Isso aqui é 500 Hz andando por aqui. Já está passando um pouquinho dele pelo capacitor de 3,3, tá? Olha, esse dançar aí que você está percebendo, é o 500 Hz sustentando os 18 kHz dentro de si. Agora, vamos colocar mais frequências aí, mais frequências altas. Olha, temos mais frequências presentes e com mais expressividade. Você percebe que o movimento vai aumentando, a tensão vai aumentando, porque o conjunto desse sistema aqui, ele vai permitindo passar frequências mais altas. Quanto mais alta for a frequência, ele deixa passar. Vamos aqui para... Esse aqui é 10 kHz, né? Ó, tem mais frequências aí, obrigando a senoide a dançar para todo lado. E vamos completar aqui. O intuito desse vídeo, querido, é você saber que quando o crossover passivo está ali, ele não impede totalmente. Ele atenua. Você tem que saber que ele atenua a presença daquela frequência no transdutor. Há transdutores que queimam, porque eles têm crossover muito simples. Você vê, você vai comprar no comércio que eles crossover. Tem o capacitor e o resistor. Pronto. Esse aqui, ele ainda acrescenta um indutor. O que acontece aqui, querido? Quando as frequências altas forem passar por aqui, essas frequências altas, elas são... Elas passam aqui e elas são... Elas veem uma distância em relação ao Terra. Porque se passar alguma frequência muito baixa aqui, pelo capacitor, essa frequência baixa ultrapassará o indutor e desaparecerá no Terra. Mas quanto mais alta for a frequência, aí esse indutor já se transforma numa antepara. Aí ele deixa passar apenas as altas frequências aqui, ó. A explicação aqui fica melhor. Passa todas as frequências por aqui, atenuada pelo capacitor. Mas aí, essas frequências que ainda são muito baixas, elas ainda vão ser curto-circuitadas pelo indutor, tá? Isso aqui é para que não vá toda a corrente para o driver TI, esse resistor aqui. E assim que a coisa funciona. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Acho que não esqueci, não, né? Você entendeu como é que funciona, querido? É o que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer esse modo aqui de vários... Antes eu colocava vários geradores de sinais aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gerador de função. Aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui ele te dá as possibilidades de colocar várias frequências, com a atenção querida. Mas quando eu coloquei isso aqui, eu tive um conflito no Multicin. Não sei se é esse programa que eu tenho, porque tem gente que já relatou para mim. Que alguma simulação que eu fiz aqui que não deu certo, eles relataram que fizeram no aparelho deles, no computador deles e deu certo. Então pode ser, né? Que seja a forma que foi instalado esse Multicin. Mas às vezes ele me dá algum desvio, assim, de informação. Tá, querido? Fique sabendo disso. Acontece essas... Tudo isso aqui é a grafia, né? É a forma gráfica de ver. Ou seja, o grave nesse circuito aqui... Deixa eu expandir aqui. Cadê ela? O grave... Nesse circuito aqui, ó. Esse aqui é o passa-baixa. Esse aqui é o passa-alta. O grave ele vai passar para o alto-falante. Aí vai chegar numa frequência que a partir daqui já não vai passar. Passa, mas bem fraquinho. O agudo, no sentido inverso. As frequências baixas não vão passar. Aí quando for aumentando, aumentando, como eu mostrei... Fiz a demonstração para você. Ela vai se fazer presente cada vez com mais tensão. Quando não aparece com muita tensão é porque elas foram atenuadas, tá? Boa sorte!